A outra ação que a gente vai levar em consideração é da lateral. O D, por exemplo, ele tem esse espaço aqui que vai encostar no canto da boca do cavalo, na lateral. Então, olha, olha o tamanho dessa base aqui que vai encostar aqui. No de argola, o espaço que encosta é bem menor do que no D. Então, lembra que eu falei pra vocês? Quando o ponto de ação é menor, a ação é maior. Então, ó, esse daqui encosta um pedaço menor no canto da boca do cavalo. Quando a gente vai falar no canto da boca, ele tem mais ação do que esse daqui, do que o D. Tá bom?